Ivaneide de Maria, ela fala assim, professor, ouvi dizer por uma pessoa que quando se coloca um capo no braço do violão ou da guitarra, seria legal afinar o violão pelas notas daquela casa, tá certo também? Pode, tudo pode, tudo pode, tá certo também. Assim, vai ficando complicado, é pra te falar a verdade, vai ficando meio complicado. Uma sacada que eu esqueci de falar, que às vezes você pode fazer o seguinte, ó, prender. Eu gosto muito de brincar com isso aqui, ó, prender, por exemplo, ó. Olha que bonito, deixei duas cordas soltas aqui, ó, e faço um sol aqui, deixo as de baixo do outro, ó. Porque essas cordas combinam. Você quer fazer uma abertura pra um hino, pra uma música qualquer, pega o capo atrás, prende quatro cordas só em cima e deixa as duas de baixo soltas, ó. Parece um... As pessoas vão ficar de cara. É coisa simples, eu tô tocando ó, sol, dó e ré, ó. Só que a nota de baixo, a gente chama de nota pedal. Elas funcionam como melodia marcante, parece que tem um outro violão acompanhando. Olha. Nossa tela. Isso é coisa de gringo. Nossa, muita gente faz isso em várias situações. Eu fiz um exemplo em sol aqui, mas testem outro, deixa as duas cordinhas embaixo. Às vezes vai só desafinado, porque tem que combinar com o acorde. Eu sei que o si e o mi, né, é sexta e terça, porque o tom de sol, ó, é sol, lá, si, dó, ré, mi, é sexta. Terça e sexta são suaves. Então combina. Show! 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 O que é isso?